Vem um pingente do papagaio, olha aí, vamos botar o pingente do papagaio e ganhar uns status Nossa, olha isso, tem pernas de saco, bizarrinho, bizarrinho, então vamos usar a gema pra gente pagar os débitos do Jalulo, não é eu pra resolver as coisas aqui, ninguém resolve, é isso, olha aí o Kikio, um tesouro perdido de um cara arrogante, ninguém vai achar o meu tesouro, ha, deixa eu dar o tesouro aqui o que é essa coisa estranha, Jalulo tá querendo usar uma pedra quebrada com pagamento, mas que ideia A gente também pode ser traduzido como capanga, escudeiro ou homem de confiança, nesse caso aqui eu acho que vou traduzir pela índole dos caras e pela forma como tá a história, eu vou traduzir como capanga Esse Slender é o capanga que você mencionou? É verdade, a compensação por ter machucado os meus peões não está resolvida Eu presumo que Lorde Kakáf gostaria de conhecer um bravo Slender tão poderoso quanto ela Lorde Kikio, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles vão me entregar pra tribo inimiga? Se é isso que Lorde Kakáf quer, não vai ser difícil pra ninguém Guerreira Slender, Jalulo é seu amigo, certo? Ah, eu havia esquecido disso A gema brilhante é mais do que o suficiente pra cobrir os débitos que Jalulo tem comigo Como tem dinheiro extra, deixe-me eu, Kikio, pagar pra você um drink Embaixador Sítica, por favor, envie as minhas lembranças ao Lorde Kakáf Mas é caro Olha aí Vai querer me embebedar, safado Tá, vamos lá então Encontrar o Kikio Na taberna da Beck É tudo um do lado do outro Tudo muito perto as coisas Ah, se não é a brava Slender que expulsou os ladrões da vila de Shukashuka Tá, eu não sei como que eu vou traduzir isso de certo Então eu vou traduzir meio literal Mas acho que mesmo sendo literal dá pra entender a intenção Do que ele tá querendo dizer aqui Beck, traga a minha coleção preciosa de vinho Aluba Meu companheiro Slender e eu estamos nos dando bem como uma casa em chamas O que é isso? Agora eu não sei como que eu traduziria Laika House on Fire dentro desse contexto Eu sei que eles estão se dando muito bem É isso Como você deseja, Lorde Kikio? Tchim tchim Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Está realmente bom Ele não falou que está realmente bom, mas tudo bem É ficar escrito aqui na legenda Oh não, eu não esperava que isso ia demorar tanto Ah, eu preciso descansar por um momento Vamos falar então para o Jalulo as novidades Ah, eu achei que ele ia me envenenar ou algo assim Ah, só tomar um goró comigo Beleza, então Que? Olha aí o plot twist Safanagem Eles capturaram a Nana Eles capturaram a Nana Eles capturaram a Nana Kikirudu, onde você estava? Você não percebeu toda a comoção? Primeiro eles roubaram o meu dinheiro e agora eles levaram a minha esposa Isso é muito Eles estão indo para o oeste da vila Nana, eu estou indo por você Eita, Jalulo está E mais um só isso Então, bora ir lá Procurar por Nana e Jalulo E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma